Olá, amigo internauta! Hoje eu gostaria de discutir com você o seguinte assunto. Quais são as orientações que um urologista pode dar para que você tenha uma higiene correta do seu pênis e evitar odores desagradáveis vindo pelo pênis? Bom, antes de mais nada, a região genital, tanto do homem quanto da mulher, são locais que têm uma predisposição a ter um odor mais presente, um odor fétido, um odor ruim, um cheiro ruim. Isso acontece porque é uma região que fica escuro, fica escuro e quente, abafado. Isso faz com que germes possam se proliferar. Voltando um pouquinho na história, o buquê de flores, que a gente sabe que existe hoje, mas antigamente tinha uma função, era desviar o cheiro ruim da genitália, tanto da mulher quanto do homem, no ato sexual. Então não é de hoje que o homem e a mulher sofrem com odor fétil na região genital. Bom, em relação ao homem, né? Deve ser feito o seguinte, banho com sabonete, tanto faz, sabonete, sabão neutro, né? E isso aí pode ser suficiente. Deve-se ter certeza que não existe nenhum tipo de doença. Por exemplo, a fimose verdadeira não faz com que você consiga remover o esmégma, que é uma secreção do pênis. E aí continua aquela substância, aquele material que é oriundo, que vem do pênis, porém promovendo um cheiro desagradável, né? Outro causador desse cheiro ruim seria a candidíase. A candidíase faz com que formem-se algumas descamações. Essas descamações são restos de células que as bactérias decompõem e dão o cheiro ruim. Também não posso deixar de lembrar o seguinte, pacientes com mais de 40, pessoas com mais de 40 anos, terminam de urinar e secam o pênis. E mesmo secando o pênis, cerca de 10 a 15 segundos após, a cueca fica molhada, o pênis fica molhado. Isso por quê? Isso é um sintoma de doença de próstata, um sintoma leve. Seria hiperplasia prostática benígnica, nada de câncer. Mas isso faz com que escorra líquido pelo pênis ali no prepúcio e o aumento da umidade facilita que ocorra a proliferação bacteriana e aumente o cheiro do pênis. Bom, então fica a dica para todo mundo de secar o pênis após a mixão. Deve-se contar até 10, espera 10 segundos, né? Para que fique bem sequinho, porque esse líquido atrapalha, promove o odor desagradável do pênis. Pode ser usado também um desodorante íntimo, normalmente é feminino, né? Seria um desodorante que você coloca no pênis, é um líquido, né? É um sabonete íntimo e que geralmente vai lá da cor rosa, que é voltado para o público feminino, mas o homem pode usar sem problema nenhum. Tem uma dica boa também, é usar esses pós que servem para combate de cheiro forte na axila ou nos pés, pode ser usado em pequenas quantidades no pênis, né? Vou dizer, seria aquele polvilho granada que eu já ouvi falar que pode ser utilizado no pênis para isso. Agora, se for necessário, pode também ser solicitado uma retirada do excesso de pele para deixar o pênis um pouco mais arejado e evitar, assim, o mau cheiro no pênis. De toda forma, a higiene é o cuidado número um para se ter quando você tem excesso de cheiros desagradáveis no seu pênis. . . . . Obrigado.